Fala pessoal ligado no agronosso, o seu jeito de fazer agro, hashtag sabador Hoje nesse sabadão, as nossas mudas que chegaram aqui, bastante muda, tem bastante trabalho para nós hoje então Vamos lá preparar a terra, para a gente mandar essas mudas para dentro São bastante como vocês podem ver, uma muda de qualidade Vários tipos de alface aqui, crespa, lisa, americana e beterraba Então, vamos trabalhar O nosso sistema hoje de preparar os canteiros vai ser o seguinte Eu vou jogar o calcário Vou jogar o esterco de galinha também E por cima eu jogo 10x10 Aí vamos aproveitar como tem os matinhos aqui, pegar a inchadinha E arrancar os matos Arrancando os matos, aproveito e já misturo o adubo na terra Aí vamos matar no trabalho, dois coelhos em uma cajadada só Então, vamos lá Bora mineiro Vamos jogar esse calo aí Música 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 Terminamos de preparar os canteiros aqui É isso aí mineiro Agora, vamos plantar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez canteiros Ia fazer o resto, mas acabou o adubo, né O 10x10 nosso acabou Não comprar ontem, não consegui achar Então, segunda-feira a gente pega Então, segunda-feira foi o resto Foi o resto na segunda Então, vamos mandar as mudas para a terra agora nesses dez canteiros aí Acompanha nós no plantio, valeu Música Prontinho, ó Trabalho finalizado desse nosso sábado Plantamos aqui Cinco, cinco bandejas, né mineiro? Cinco, cinco bandejas de beterraba Cinco, não, seis Seis de beterraba Seis de beterraba E cinco de alface americana Tá tudo na terra Você levou umas lá, né? Sigam nossas redes sociais Arroba o agro nosso Tamo junto Agora vamos dar uma regada, mineiro? É, é bom, né? Ou vai chover? Tá achando, né? Tempo tá virado Vamos esperar pra ver Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tim Tchau Tchau Obrigado.